Boa noite! E aí? Bom dia! Boa tarde! Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, então, eu queria pedir a vocês que venham comparecer, me ajudem aí nas minhas lives, pessoal. Todo dia tem live aí, pessoal. À noite aí, tá bom? Espero que vocês compreendam que eu estou trabalhando, então, eu preciso do seu apoio. Eu vim fazer esse vídeo aqui pedindo a vocês um apoio aí, quem for assistir esse vídeo, vão lá à noite ver meus vídeos, minhas lives, tá bom? Acerto? Eu preciso da compreensão de vocês, entenda por que eu trabalho, eu só posso ver vocês dia de sábado e domingo aí, tá bom? Pela manhã, porque de tarde eu vou abrir minha live, tá certo, galerinha? Tá? Muito obrigada, tá bom? É só um recadinho que eu quero dar a vocês aí, tá bom? Certo, pessoal? Tá muito... As horas estão baixas demais, então, eu preciso da compreensão de vocês. Venham assistir minha live, venham... Vem chamar seus colegas aí, eu preciso do seu apoio, gente. E rumo às 3K, os 3Kzinhos, tá bom? E se eu conseguir minhas horas aí, eu vou fazer um jeito aí, tá bom, galerinha? De fazer um sorteio aí para vocês aí, tá certo? Não é para fazer troca, não, é para ajudar aí você a comprar um tripé, sei lá, comprar... Sei lá, o que vocês quiserem aí na sua casa aí, tem gente que pensa de um tripézinho, né? Sei lá, de uma capa de um celular novo. Não ajuda aí, eu ajudo vocês, me ajuda aí, me apoia aí, tá bom, galerinha? Um beijo e até a próxima vídeo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu sou a Kátia Brasil Leão, mais um vídeo aí para você, tá bom? É só um recadinho para pedir um apoio de todos vocês para ir na minha live à noite. Tchau, tchau.